...análise utilizando o método CTF. E o A, né, lá no final aqui, que eu vou explicar pra vocês o que que é. O CTF, ele tá relacionado à cor, o C de conteúdo hemoglobínico. E o T, ao tamanho que a gente vai analisar nas hemácias. E depois a gente vai analisar a forma. Eu sugiro que você siga essa análise sempre correlacionando com os índices hematimétricos, mas não exclusivamente aos índices. Você vai interpretar na lâmina também. Mas os índices, eles nos fornecem esse início de norteio aqui. Bom, agora vamos analisar o campo aqui das nossas células. Nesse caso, a gente tem um HCM e um CHM que estão normais. Inclusive, a gente observa que o HCM tá até um pouco aumentado. Na lâmina, a gente consegue observar isso nas hemácias aqui, ó. Essas hemácias, elas parecem estar hipercrômicas, mas na verdade são esferócitos. Então, na nossa análise de cor, a gente não tem hipocromia, tá? Se eu fosse relatar a hipocromia, seria mais ou menos nessas hemácias aqui. E ainda assim, seria bem discreto essa hipocromia, tá? Em algumas hemácias, a gente tem um halo um pouquinho estreito, mas nem é muito estreito. Então, eu não vou reportar a análise de cor aqui, a hipocromia. Agora, eu deveria colocar, por exemplo, a hipercromia, mas uma coisa que eu vou mostrar pra vocês é que a hipercromia a gente não coloca mais com relação à cor. A hipercromia, ela refere-se à forma. Ela vai se referir ao esferócito. Então, na forma que a gente vai colocar o esferócito, tá bom? Agora, com relação ao tamanho. Então, cor não vou colocar nada. Com relação ao tamanho. A gente tem um VCM aqui de 104. VCM tá aumentado. Ou seja, a gente observa essas hemácias que estão maiores aqui. Eu posso colocar aqui uma macrocitose? Posso sim. Posso colocar uma macrocitose e posso colocar uma macrocitose discreta. A gente também tem um RDW ligeiramente aumentado. E você observa. Olha o tamanho dessa hemácia pra o tamanho dessa outra hemácia aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma anisocitose. Vou adicionar também no meu laudo. Anisocitose discreta. Já já vou passar a limpo com vocês. E pra finalizar a análise de forma, a gente vai observar a presença dos esferócitos. Então, na forma, a gente vai colocar a poiquelocitose com presença de esferócitos. Agora, uma achada importante é que eu tenho uma reticulocitose. Eu tenho reticulocitose de 31%. O reticulocitose é uma hemácia um pouco mais jovem. E ele aparece no hemograma, na verdade, entre 0 e 1,5. 0,5 e 1,5%. Isso aqui a gente tem 31%. Esse reticulócito refere-se a essa policromasia aqui. Que são essas hemácias um pouco mais jovens. Percebam que a coloração dessa hemácia, ela é diferente das demais, tá? A gente consegue observar que eu tenho uma hemácia mais colorada aqui. E aqui eu tenho uma hemácia bem mais clara. Não é isso? Essa hemácia que está mais acinzentada aqui é um reticulócito ou uma policromasia. Então, na verdade, ao invés de relatar a presença ou não de eritroblasto, a gente vai relatar a policromasia. E com relação à inclusão eritrocitária, a gente tem essa inclusão aqui, que é um corpúsculo de Raul Jolie. E a gente vai reportar no laudo. Vamos para a próxima imagem que eu vou passar toda essa análise aqui para a gente escrever o laudo a limpo, tá bom? Bom, a gente já fez a análise, analisando o método do Iceberg. A gente já correlacionou a clínica do paciente. Já fizemos a análise da lâmina. Agora a gente vai escrever o laudo. Nisso, a gente vai utilizar o C-T-F-E-I. Bom, bora lá. Com relação ao conteúdo hemoglobínico, a gente já viu que eu não tenho alteração. Não vou reportar. Com relação ao tamanho, a gente tem uma anisocitose. E aí eu coloco discreta. Com relação ao tamanho também, a gente tem a presença da macrocitose. E aí, com relação à forma, a gente já viu. Eu tenho oiquilocitose com presença de esferócitos. Que são esses daqui, tá? E o eritroblasto eu não tenho, mas eu tenho a policromatofilia, né? Vou colocar policromasia discreta, tá? Eu acho que nesse caso aqui, a gente tem uma policromasia moderada, né? Porque essa policromasia, eu já tenho o reticulócito de 31%. Ela tá de moderada pra acentuada. Não esquecer de quantificar, tá bom? E aí, a inclusão eritrocitária que a gente viu foi... Aí você pode colocar presença ou não. Você pode colocar pontilhado. Não é pontilhado pasofílico, não, gente. É corpúsculo de raugulia. De raugulia. Jolie. Ah, Alice, agora libera desse jeito. Você só vai apagar esse CTF aqui. Isso aqui também a gente não tem. E daí, você pode liberar o laudo tranquilamente desse jeitinho aqui. Então, a gente organizou como que funciona a análise da lâmina. A gente organizou como que escreve o laudo. É só você dar o espaço aqui e liberar, digitar isso aqui e liberar no seu laudo, tá bom? Então, no material que você vai baixar, eu explico o que é cada uma dessas alterações. Superquilostose, policromasia, corpúsculo de raugulia. Mas aqui eu tô ensinando você, na prática, a interpretar. Vamos ver isso em mais uma lâmina pra você entender como o CTF funciona melhor. Então, vamos ver isso em mais uma lâmina pra você entender como o CTF funciona melhor. E aí